Às vezes a vida é loucura, sentimentos que quebram estrutura E eu te encontro, mate no meu coração Uma paixão que desafia a razão E é tão fácil se perder nessa loucura de amor Quem diria que você seria a minha salvadora Cada dia mais, eu me apaixono mais Seu nome correm, meus pensamentos caem E é tão fácil se perder nessa loucura de amor Quem diria que você seria a minha salvadora Cada dia mais, eu me apaixono mais Seu nome correm, meus pensamentos caem Às vezes a vida é loucura, sentimentos que quebram estrutura E eu te encontro, mate no meu coração Uma paixão que desafia a razão E é tão fácil se perder nessa loucura de amor Quem diria que você seria a minha salvadora Cada dia mais, eu me apaixono mais Seu nome correm, meus pensamentos caem E é tão fácil se perder nessa loucura de amor Quem diria que você seria a minha salvadora Cada dia mais, eu me apaixono mais Seu nome correm, meus pensamentos caem